Bem galera, muito boa tarde aqui em Garopaba, SC Notícias, já nesse finalzinho de tarde Nesse finalzinho de tarde aqui em Garopaba, com esse visual bonito aqui Estamos aqui no canto do Centro Histórico, né? Na realidade o acesso aqui que vai para a Praia da Vigia, a Praia da Preguiça A Gruta Nossa Senhora de Lourdes, olha só aqui onde a gente está Tem umas flores bonitas aqui, uma gaivota ali que acabou trazendo uma beleza diferente aqui Nesse momento aqui, mas quero agradecer a todos vocês aí pelo carinho Muito obrigado aí por estarem sempre conosco aqui no Garopaba, SC Notícias Temos um pouquinho de vento sul aqui em Garopaba O mar está tipo piscina no final da tarde de hoje aí, olha só Realmente nós não temos onda nenhuma e um pouquinho de vento aqui em Garopaba Tá certo, um grande abraço, beijo no coração Obrigado aí por estarem conosco aqui no Garopaba, SC Notícias Valeu galera!